São José, pô, ele tava legal pra caramba assim, de repente eu cantei, tava com mania de cantar só músicas com homens de mulher Pra não perder a cantada, sabe? Que minha mulher não me escute Mas eu tava cantando, eu cantava, eu cheguei a 80 e tantos homens de mulher, né? Então não faltava uma, né? Aí eu tava assim, de repente, ô menino Você tá cantando aí Maria Joana, Beatriz, você vai cantar minha música? Aí, pô, qual o nome da senhora? É em Holanda Aí eu falei, pô, eu toquei em Holanda, ninguém tocava em Holanda Porque, pô, ninguém tocava em Holanda, não tava, não é bem assim, né? Ô dona Holanda, vamos fazer uma coisa, quando eu voltar eu toco em Holanda Meu filho, eu tenho 85 anos Eu falei, pô, não é, vamos fazer um negócio, eu canto Lígia pra senhora Só que em vez de cantar ou falar Lígia Porque o Tom fez a Lígia justamente pra isso Pra na hora do improviso, né? Essa música aqui eu fico pra você E quando eu me apaixonei Não passou de ilusão, só não me rasguei Fiz um samba, canção das bobagens de amor Que eu ia dizer, Renata, Patrícia, Gabriela, Manuela Cabe tudo, entendeu? Aí eu falei, em Holanda Aí a galera, é... Nada que se desrespeite pode ser Ou eu posso cantar Lígia e botar seu nome Não, 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 não Tudo e verso a lembrança na via do passado E não ralindo não vai embora Mas te desrespeito Eu não sei o que eu vou fazer Pra acabar com esse momento O que eu vou fazer Pra poder, se nascando também O que eu vou fazer Pra te damar o meu O que eu vou fazer Eu vou piscar Deu nome do carnaval E vou rezar o santo que você vai deixar Pra ver se o meu nome irá ao céu E o seu que vai morar no truque O que é que eu vou fazer com as coisas que você mexeu O que é que eu vou fazer com as obras que você levou O que é que eu vou fazer com a prática é fácil O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer com as coisas que você mexeu O que é que eu vou fazer com as coisas que você mexeu O que é que eu vou fazer com as coisas que você mexeu O que é que eu vou fazer com as coisas que você mexeu O que é que eu vou fazer com as coisas que você mexeu O que é que eu vou fazer com as coisas que você mexeu O que é que eu vou fazer com as coisas que você mexeu O que é que eu vou fazer com as coisas que você mexeu O que é que eu vou fazer com as coisas que você mexeu O que é que eu vou fazer com as coisas que você mexeu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL